Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá pra mais um vídeo que vocês amam e pedem muito daí do outro ladinho! Eita, fé que eu gosto é de vídeo promocional, filha! Pois bem, eu conheço os meus seguidores, eu sei que é disso que vocês gostam, é disso que vocês querem e pedem aqui no nosso canal, né? Então venham, venham, porque hoje é o seu dia! Hoje nós temos aquele vídeo promocional massa imperdível! Olha só, prestem bem atenção, tá valendo 30% de desconto, frete grátis e ainda ganha brinde! Ai, fé! É hoje que eu compro, filha! É hoje que você compra! Então venham, sejam todos bem-vindos, bem-recebidos aqui no nosso canal para falar de fragrâncias confortáveis que a gente usa a todo tempo e a todo momento, que fixam na pele eita que é isso que eu quero, fé! Então eu trouxe hoje no vídeo especial, fragrâncias confortáveis que grudam na pele e exalam também ao mesmo tempo! Mesmo porque muitas das vezes eu digo a vocês daí do outro ladinho que fragrâncias confortáveis não costumam fixar por demais a pele, não é mesmo? E isso acontece de fato, isso acontece de verdade! Mas nós temos sim as fragrâncias que grudam na vida, na pele, na alma da gente e que traz, né, aquele cheiro macio, limpo, clean, confortável! E tudo isso vocês irão encontrar no vídeo especial de hoje! Então vem, 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 filha! Perde não, perde não! E não percam essa oportunidade, tá? Valendo 30% de desconto com o cupom FERNANDAGRILO, GRILO COM 2RES, tudo juntinho! Fê, qual é o brinde que a gente vai ganhar, filha? Olha só, gente, deixa eu mostrar pra vocês coisa mais deliciosa! Olha o brinde! Um perfume delicioso para ser usado nos cabelos de uma fragrância exclusiva também que eu amo sentir! Tá aqui! Olha só, então esse será o brinde que vocês irão receber! Fê, qual é a fragrância, filha? Conta aí pra gente, uma delícia! É aquele cheirinho de chiclete! Que eu sou louca nele, ó! Já vamos passar nos cabelos! Vamos! Vamos ficar perfumada aqui hoje no vídeo! Gente, que delícia! Fê, inspiração em qual, Fê? É um perfume especial feito para os cabelos! Não agride, não, gente! Não resseca! Muito pelo contrário! O perfume feito especial para os cabelos! Ele hidrata! Ele fica sedoso! Ele fica maravilhoso! E fica cheiroso ao mesmo tempo! Esse lindo aqui é a inspiração do perfume Toy 2 do Volgan! Aquele, gente, do ursinho rosa! Que eu tenho aqui na minha coleção, né? Mas é especial para os cabelos! É muito gostoso! Então, esse é o brinde que tá valendo pro vídeo de hoje! Em todas as compras, Fê! Em todas as compras! Vai lá e entra com o meu cupom, tá? Fernanda Grilo! Grilo com dois L's! Tudo juntinho! Bora pra primeira fragrância! Que gruda na vida, na pele, na alma da gente! E traz aquele cheiro limpo! Clean! Comfortável por demais! É qual, Fê? Ô, gente! É o perfume assinatura da Rainha dos Baixinhos! É o perfume assinatura da Xuxa! E ela usa qualquer conta pra gente, porque eu não sei! Bom, eu sempre conto pra vocês, né? Mas, se você perdeu, se você não viu este vídeo, eu conto agora! Você fica sabendo! Ô, gente! A Xuxa tem como assinatura olfativa a fragrância Clean Cotton desta versão aqui! É um perfume delicioso que traz um cheiro de limpeza! Tá bom? Então, limpeza de verdade! Vai lá, filha! Sente daí que eu sinto daqui! Ela gosta de se sentir limpa! Ela gosta de se sentir confortável! E com aquele cheirinho de bem-estar! E ele passa tudo isso, ok? Aquele cheirinho de roupa lavada, gente! De roupa limpa que você tirou do parau! Ai, tá ali cheirosa! É isso mesmo! Ô, Fê! Mas ele é muito caro, filha! Um Clean Cotton tá custando os olhos da cara! Não tá dando pra mim! Não tá dando pra eu poder comprar, neste exato momento, esse perfume importado! Não tem problema! Agora, você tem a sua oportunidade de comprar com aquele preço exclusivíssimo! Quando eu falo assim, gente, é porque tá muito barato de verdade, tá? E ainda por cima com 30% de desconto! Não tem como! Não tem como! A marca da Burlesque nos trouxe o inspirado perfeito, perfeito, perfeito! E que gruda também, gente! Lá no site, vocês irão encontrar pelo nome Manci! É ele mesmo! Vou falar que é ele, Brasil! Feio e fixa mesmo! Eu posso comprar? Posso confiar? Podem confiar! Porque essa é uma fragrância que gruda muito na minha pele, tá? Todas as vezes que eu uso esse perfume aqui, ele permanece na minha pele o dia inteiro! E exala por demais! Então, Manci é a inspiração perfeita do Clean Cotton, né? Dessa marca tão cara que nós temos na perfumaria internacional! Então, esse daqui tá de parabéns! Fez tudo nota 100, tá? É muito similar! É muito igual de verdade! E ele gruda, 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 gruda! Ele vai que vai que vai! Ele não cansa! Fê, as notas olfativas, filha! Eu já fiz uma resenha especial do Manci pra vocês aqui, tá? Ele abre com uma explosão de notas cítricas! É delicioso! Temos notas oceânicas ao mesmo tempo e é extremamente almiscarado! É macio! É confortável! É aconchegante! É acolhedor por demais, tá? E traz aquele cheirinho de roupa limpa! Roupa lavada! Vai, filha! Sente a inspiração maravilhosa daí do outro ladinho! Eu sei que você vai gostar, ok? Entrem no site agora! Fê, nome do site, filha! www.burlesque.com.br Que vocês irão conseguir ter essa inspiração nota 10! Com 30% de desconto, vocês terão aquele cheiro de luxo, poder e riqueza! Gente! Que cabe em todos os bolsos! Quando eu falo assim, é sem exagero, tá? Tá muito barato mesmo! Entrem lá no site agora e certificam-se do que eu estou falando! Eita, Fê, que é verdade mesmo, né? É verdade mesmo! É muito, muito, muito barato! Com o mesmo cheiro e com um tamanho, desempenho maravilhoso! Esse daqui, ele tá recomendadíssimo! É a assinatura da Rainha dos Baixinhos! É a assinatura da Xuxa Meneghel! É a fragrância inspirada no Clean Cotton, né? No Warm Cotton! É delicioso, gente! Eu amo esse cheirinho! É muito especial pra minha vida! Eu sei que vocês irão gostar também de tê-lo aí na coleção! Não percam essa oportunidade! Não percam essa chance, tá? Infelizmente, vídeos promocionais como este daqui... Não, não são todos os dias que nós temos! Não são todos os dias! Próxima fragrância que eu recomendo muito que vocês comprem lá no site da Burlesque! Olha, gente! É ele! É lindo! É delicioso também! Traz aquele cheiro macio, clean, refrescante e aromático ao mesmo tempo! O Misty! Essa é uma fragrância incrível! Inspirado também num perfume extremamente de luxo! Tá? Vai lá, filha! Sente daí que eu sinto daqui! E, Fê, por que você não trouxe o original dele pra poder borrifar com a gente, filha? Delicioso! Ô, gente! Por que eu ainda não consegui adquiri-lo de frascão? Por que, Fê? Tá tão caro assim? É tão surreal o preço dessa fragrância? É, meu povo! E eu mostro pra vocês agora! Eu mostro o motivo do porquê eu não tenho o original ainda na minha coleção, mas eu tenho do frasquinho de decante, tá bom, gente? Do pitititinho assim! São apenas 10 ml que eu tenho aqui comigo do original! Olha aqui, gente, o preço absurdo! É o jersey! O jersey da Chanel! Fê, eu não tô vendo direito, filha! Quanto é que ele tá custando? 3.335 reais no site da Chanel, gente! O preço do original é esse mesmo! Fê, mas você viaja tanto, filha? Vai pra Europa? Vai pros Estados Unidos? E aí? Você não consegue comprar com um bom custo-benefício? É claro que não, gente! O eu tá lá nas alturas! Como é que a gente vai comprar? Tá quase 6 reais! Se não bater isso, né? Quando a gente paga lá no cartão, a gente paga ainda as tarifas, as taxas, tem isso tudo! Não dá pra poder comprar assim facilmente! O jersey da Chanel é delicioso, é maravilhoso, traz um cheiro confortável, é luxo, poder e riqueza? É luxo, poder e riqueza! Mas que não cabe em todos os bolsos! Mas não cabe mesmo! Não tá cabendo no meu também não, gente! Olha aqui, 3.335 reais a fragrância Jersey da Chanel! E é parecido, Fê, eu posso comprar? Podem comprar, porque tá maravilhoso! Uma fragrância trabalhado na lavanda! Ela é aromática, ela é clean, traz muito do frescor ao mesmo tempo e completamente com aquele cheiro de almisca! Não traz aquele cheiro de almisca animálico! Traz aquele cheiro de almisca limpo, tá bom? E eu sou completamente apaixonada com o Janssen da Chanel e sou apaixonada também com o meu miste nesta versão aqui da Burlesque! Fê, posso comprar, filha? Podem comprar! Ele fixa, Fê? Ele fixa também! Eita, que é uma fragrância que traz um desempenho legal, tá? Então vai lá! Esse daqui também está aprovadíssimo! Estão anotando daí, gente? Anotem tudo que vocês podem comprar lá no site da Burlesque pra poder aproveitar essa super, ultra, mega promoção! Próximo perfume que eu recomendo! Esse daqui é sucesso por onde ele passa, tá bom? É maravilhoso de verdade e também custa muito caro! Mas, gente, quem é que não quer ter um chance ou fresh na vida? Não tem condições! Fê, eu quero ter, filha, mas eu quero ter com aquele precinho que você disse! Com o mesmo cheiro, né? E com um desempenho legal também e que traz um ótimo custo, benefício! Ele é um floral esverdeado com frescor ao mesmo tempo, porque ele abre com uma explosão de notas cítricas, traz aquela floralidade elegantérrima. É um perfume, gente, muito, muito chique, tá? Outro dia eu vi uma artista bem famosa usando essa fragrância aqui, passando lá nos stories do Instagram e eu até falei com vocês, né? Peguei, dei aquele print e mostrei pra vocês lá no Instagram. É um perfume de luxo! Vai lá, filha, sente daí que eu sinto daqui! Olha que delícia! E ele traça aquele cheiro extremamente confortável ao mesmo tempo. Fê, as pessoas vão me elogiar, filha? Sim, é um perfume que arranca muitos elogios, né? Bem fácil de usar, fácil de agradar. Você vai que vai que vai com ele. Eita, Fê, que eu não tô podendo ter um chance o Fresh na minha coleção aqui. Tá caro, Fê? Deixa eu ver, gente, quanto que tá custando essa fragrância neste exato momento, também lá no site da Chanel, né? Caríssimo! Olha aqui, gente. 1195 reais. E vocês terão o mesmo cheiro com a fragrância que se chama Cian, Cian lá no site da Burlesque, tá? Uma delícia! Também é o mesmo cheiro floral, almiscarado, verde, com frescor que vocês irão sentir. É o mesmo, é o mesmo, é o mesmo cheirinho, tá? Fê, posso confiar, filha? É lógico, tudo que eu falo aqui com vocês no nosso canal, vocês podem comprar, tá? Se eu não falei, não comprem. Se eu tô falando, comprem. Vocês podem confiar, entrem no site, né? E boas compras de verdade. Esse daqui também está aprovadíssimo, aprovadíssimo. Tanto na sua fixação, quanto na sua similaridade. Uma delícia! Vamos lá que temos mais. Temos mais fragrâncias. Fê, eu quero um outro que também gruda muito. Esse daqui, gente, traz aquele cheiro floral assabonetado. Cheirinho de sabonete, quando você acaba de sair do banho. Ah, cheirinho de pós-banho. Pronto, falei, é ele mesmo. E lá no site da Burlesque, encontramos teu nome Flow. Tá aqui o Flow, gente. Inspiração de qualquer coisa pra gente. Vai, vamos sentir primeiro. Sente, filha, sente, sente, sente essa delícia. Sente essa maravilha. Ah, fi, abre com bergamota, com toranja. E depois vem aquela flor de laranjeira maravilhosa. Ele fica rosado, ajasminado e muito, 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 muito almiscarado. Ó, essa é uma fragrância que foi lançada lá no ano de 2002. E ela é sucesso até hoje, tá bom? Inspiração perfeita, o Flow, gente. Olha aqui, presta atenção. É a inspiração perfeita do perfume Glow de Jennifer Lopes. Aquele mesmo que foi lançado lá no ano de 2002. Um floral almiscarado delicioso. Traz muito frescor e gruda. Ele gruda na vida, na pele e na alma da gente. E vai que vai, maravilhoso. Todos gostam, né, de fixação, de desempenho. E quer também aquele cheiro confortável. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Essa é a sua oportunidade de tê-lo. Esse é um cheirinho assabonetado de luxo. De luxo, de luxo, de luxo, tá? Podem comprar. Entrem lá no site e façam as suas comprinhas. Tá nota 10, tá? Maravilhoso. Fê, eu vou ganhar, filha. É o brinde aí, que é a fragrância para os cabelos do Toy 2 Bubble Gun. Vai ganhar, vai ganhar. Esse cheirinho achicletado gostoso por demais. Vamos lá, as próximas fragrâncias confortáveis. Eu tenho aqui na minha coleção um perfume que ele é floral aquoso. A feia que é apaixonada? Não, porque eu sou bem sincera com vocês, né? Mas, gente, ele gruda na vida, na pele, na alma, de um jeito. E traz, sim, um cheiro confortável. Na minha pele, eu não me adapto com essa fragrância por conta da floralidade que vem do lótus, tá? Tudo que tem lótus, eu fico com o pezinho atrás. Mas eu tenho certeza que a maioria das pessoas amam, amam, amam e usam como assinatura olfativa essa fragrância que eu mostro a vocês. Olha aqui. Lá vocês irão encontrar como o nome Épona. O Épona da Burlesque, gente. Vai lá, sente também. Sente porque ele é poderoso, tá? Ele gruda, gruda muito. Ele gruda por demais. É um perfume confortável, sim. Traz aquela floralidade limpa. É límpido, né? É transparente e gruda por demais. Vamos lá. Inspiração perfeita. A melhor inspiração da vida do perfume L'Odyssey Miyake. Eita, Fê, que esse daí eu gosto mesmo, né? É um perfume assinatura da minha vida. Eu sei disso, né? Eu sei disso. E é por isso que eu falo. Podem comprar sem medo de arriscar, sem medo de errar. O Épona da marca da Burlesque é a melhor inspiração do L'Odyssey Miyake, tá bom, gente? Da versão do Feminino. Então, é isso, meu povo. Agora, vamos lá pra próxima fragrância. Bora, bora, bora. É um que eu tenho aqui na minha coleção que traz aquele cheiro exclusivo também de uma fragrância extremamente cara, tá? E que eu gosto por demais de senti-lo a todo tempo e a todo momento. Deixa eu mostrar. Deixa eu compartilhar com vocês. Olha que lindo, gente. É o Tiffany E.Cole. O Tiffany E.Cole na versão de parfum mesmo. É o clássico, que traz aquele cheirinho com muito frescor de saída, tá? A nota cítrica de saída. Temos a floralidade que vem da íris. Temos flor de laranjeira também. E é delicioso. Delicioso. Extremamente agradável, confortável. Aquele perfume que te abraça, que te envelopa. Isso, isso é o Tiffany, gente. Sensacional, tá bom? Só que ele tem um porém. Não traz aquele desempenho que nós gostaríamos tanto. Tanto na sua versão original, quanto na sua inspiração maravilhosa que eu tenho aqui na coleção também, tá? Fixação na minha pele vai de 6 horas, ok? E exala cerca de 30 a 40 minutos. Depois disso ele fica juntinho, ele fica rente. É um perfume sobre pele. Eita, que esse daqui não vai que vai não, tá? Não, o original não faz essa explosão, essa expansão, essa coisa toda de jeito nenhum. Mas vamos lá. Temos uma inspiração maravilhosa? Temos, 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 temos. Que lá no site vocês irão encontrar como o nome Jade, meu povo. O Jade é o Tiffany Coe da marca da Burlesque. Também traz o mesmíssimo cheiro com o mesmo desempenho. Vai lá, filha. Sente. Fê, eu vou ter um Tiffany pra chamar de meu? Vai, você vai ter um Tiffany pra chamar de seu. Extremamente delicioso. E esse daqui não fica de fora da minha coleção. Sim, ele não fica de fora mesmo não fixando horrores, né? Não grudando assim por demais. É uma fragrância extremamente de luxo, de requinte, né? É, tenho, tenho. Eu preciso falar mais nada, gente. O Jade também está aprovado. Bora lá pra próxima fragrância aprovada que eu tenho aqui na minha coleção, né? Deixa eu mostrar pra vocês da versão do original. Que ele se chama Burberry Taute. Gente, o Taute é uma delícia, né? É uma fragrância que eu sempre recomendo a vocês. Fê, eu queria tanto um original pra minha vida. Ele é raro, é difícil de ser encontrado. E essa é uma fragrância que eu comprei em Paris. Se eu não me engano, foi em Paris que eu achei, tá? Que eu encontrei ele. Mas não, nós não o achamos, nós não o encontramos com facilidade. Porém, nós temos uma inspiração maravilhosa dele. E que é extremamente igual. Tanto na sua fixação também, tá? Senhoridade e desempenho. Eles são iguais. Qual é, Fê? É o Gigi, gente. Sim, o perfume inspirado, perfeito. Pra chamar de seu, o Gigi lá da marca da Burlesque também é maravilhoso. Fê, ele gruda pra 12 horas, filha? É 8 horas, 9, 10, 11, 12 horas. De jeito nenhum, gente. Essa é uma fragrância que também fica um perfume sobre pele, tá? Rente a pele, fica juntinho. Não traz aquele cheiro expansivo, explosivo, né? De incomodar. É aquela fragrância feita pra ficar com você. Ela é feita pra você se sentir bem. É cheirinho de bem-estar que você quer? Então vai lá, vai lá. Compra o Gigi, o que ele é espetacular. Similaridade nota 100, ok? Esse daqui é um similar confortável, nota 100 de verdade. Não traz, gente. O original não traz aquele desempenho, pá! Tá? Então, sendo assim, o seu similar também traz o mesmo desempenho. O mesmo cheiro com o mesmo desempenho. E agora vem, vem cá, vem cá, vem cá pra próxima fragrância a ser recomendada que vocês podem comprar lá no site. Aproveitando essa promoção de 30% de desconto, é frete grátis e ainda ganha o brinde, né? O brinde perfumado para os cabelos. Bem especial está no vídeo de hoje. Olha só, meu povo, eu tenho da versão de 15ml e amei. E já vou comprar de frascão, tá? Lá no site vocês irão encontrar pelo nome Fully. Olha aqui o Fully. É ele mesmo, é ele mesmo? Qual é a inspiração de qual, filha? Conta, conta, conta. É lógico que eu conto. Traz um cheiro almiscarado também. Traz tudo aqui no vídeo de hoje, traz esse cheirinho confortável, tá? Agradável, cheirinho de abraço. De acalento, de afeto mesmo. É, vamos lá. Ele traz notas verdes, traz floralidade, traz o lado almiscarado e traz frescor. Gente, delicioso, tá? O Fully é a inspiração perfeita do perfume. Tchan, 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 tchan. Vai, filha. Sente? Sente a energia gostosa dessa fragrância. É muita Vitória Régia que eu sinto, tá? Eu sinto essa Vitória Régia do início ao fim da fragrância. Sendo assim, fica essa dica maravilhosa para os amantes dessa floralidade. Vitória Régia temos e temos muito. Vitória Régia junto com o Narciso, com o Almisca, né? Com notas verdes. Delicioso. Inspiração no Dolce, do perfume de Dolce Gabbana, tá? O Dolce. Aquele do Frasquinho Verde, ok? Eu tenho toda a coleção Dolce. E uma das fragrâncias que eu mais gosto dessa coleção é esse, gente. É dessa versão gostosa do Frasquinho Verde, sim. Claro, com toda a certeza. Fê, e é bom, filha? Posso comprar? Pode comprar. É bem igual, é bem similar do início ao fim. Eu, por rio, eu já sinto a similaridade, né? É início, meio e fim. É igual, 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 mas igual por demais. Fê, tá bom. Já comprei, já coloquei tudo isso no meu carrinho lá do site da Burlesque. Mas agora eu quero aquele floralzão imponente de respeito. Que gruda na vida, na pele e na alma da gente. Vamos lá. Vocês podem comprar, sabe qual fragrância? É floralzão, é de floralzão que você gosta, é disso que você pede, é disso que você procura, filha? Comprem a versão do Mangata. Ele é maravilhoso, gente. Traz dulçor de fundo, tá? Ele traz notas frutadas, traz floralidade, traz a baunilha de fundo. E é a inspiração maravilhosa, a melhor inspiração do perfume Poème da Lancome. Então, tá aí um florzão de respeito, né? Saindo um pouquinho dos perfumes confortáveis que eu tenho aqui na minha coleção. Que eu amo de paixão. Mangata é nota 10 na sua similaridade e no seu desempenho. Que vai pra mais de 8, 9, 10 horas brincando e exala a todo tempo e a todo momento. Agora, vamos lá a uma fragrância extremamente sensual. É envolvente, é quente, é sexy por demais. É sabe qual, gente? O Asteria. Isso mesmo. Ele é todo trabalhado no patchouli junto àquele creme de avelã. O creme de avelã, gente, é a famosa Nutella. Pronto, falei naquele creme delicioso de Nutella. Inspiração perfeita do Angel Music da Muglê. Então, se você gosta do Angel Music, filha, corram e tenham o Asteria na coleção. Potente, Fê? Ele gruda, sim, gente, pra mais de 12 horas e exala a todo tempo e a todo momento. É a fragrância que o meu marido mais ama sentir na minha pele, tá? Ele é extremamente carnal, é sensual, é envolvente, é chamativo. Deixa rastro, ele vai que vai que vai. E aí, ele não cansa? Maravilhoso. Fê, agora eu quero um perfume chipre, elegante e que também traz um desempenho legal, né? Similaridade e um desempenho legal. Foi recém-lançado? Foi recém-lançado. Ele é de agora lá no site da Bulesc. E vocês encontram a versão Amare Intense. É delicioso, gente. Amare Intense é a inspiração perfeita do nosso Idouli Lantense. Então, tá aqui, meu povo. Comprem, tenham esse perfume delicioso. Ele abre com aquela laranja gostosa, né? Abre com laranja. Temos aquela floralidade que vem da rosa. É um escarado de fundo, adocicado ao mesmo tempo. Nossa, e tem muita, é muita, é muita similaridade, ok? E tem desempenho tão bom quanto a versão do original. Eita, Fê, que eu já quero pra ontem. Então, vai lá. Tenham esse perfume também na vida de vocês, que é sem arrependimento. É muito gostoso de verdade e o preço é surreal, né? Se eu falo aqui, vocês nem acreditam. Então, entrem no site pra poder conferir. E tenham a certeza de que a Fê aqui não tá exagerando. É preço muito, muito barato de verdade. E agora, uma outra fragrância que eu recomendo. Orabeli, gente. É a inspiração no perfume que custa pra mais de 3 mil reais. Do Oriana. Do Oriana, da marca Parfum de Marli. Delicioso. Esse daqui é perfeito pra quem ama florais gourmands. Isso mesmo. É um cheirinho doce, delicioso e viciante. E ele fixa, Fê? Ele fixa muito bem na pele. Todas as pessoas que compram esta fragrância, eu recebo, gente, aquele feedback 100% positivo. Então, essa fragrância é de feedback 100% positivo. Podem ter na coleção, porque é delicioso. Agora, a próxima e última fragrância que chegou aqui pra minha coleção recentemente é a versão do Losei Miyake do masculino. Que também tá aprovadíssimo. Ele gruda, Fê. Gente, ele gruda muito. Delicioso. Delicioso. Comprem. Compre da versão do feminino e compre da versão do masculino também, tá? Nossa Senhora. Extremamente maravilhoso. E eu confesso a vocês que eu gosto muito mais da versão do masculino do que da versão do feminino. Gente, traz um cheiro limpo, amadeirado, delicioso. Do início ao fim da fragrância. Eu sou apaixonada. E lá no site da Burlesque, nós encontramos com este nome aqui, olha. Argento. Argento é o nome dele. E ele também está usado, testado e aprovado. Ele traz um cheiro amadeirado, almiscarado e confortável ao mesmo tempo. Então, é isso, meu povo. É isso. Entrem no site. Aproveitem este vídeo promocional. Tá valendo com o cupom Fernanda Grilo. Grilo com dois L's. Tudo juntinho. 30% de desconto. E frete grátis e mais brinde, né? Esse delicioso aqui que eu mostrei a vocês, né? Durante todo o nosso vídeo aqui. A inspiração do perfume para os cabelos do Toy 2 Bubalgam. Olha, olha, olha. Olha ela cheirosa. É de chicletinho. Então, é isso. Olha só, gente. Beijo ultra mega maravilhoso no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente. Beijo grande no coração.